Ana Paula, eu trabalho no time de field sales da ClearSale, hoje sob a gestão do Marcos Pérez, estamos aí nesse projeto que o Bernardo falou de aceleração com todo o gás para esse para os próximos anos. A minha história na ClearSale, ela começa antes do contrato assinado, assim, muito antes. Eu tenho uma amiga que trabalhava aqui na ClearSale e ela me convidou para ir no lançamento do livro da ClearSale na Livraria Cultura, ali na Paulista. E eu fui e eu achei muito incrível, muito mágico, como uma empresa. Primeiro que uma empresa lançando um livro e quando você viu o livro, não era um livro comercial, um livro para vender a empresa, mas sim um livro a inspirar outras empresas a terem a mesma cultura. E no final, todo o evento ainda foi fechado por um coral. E eu me emocionei muito e eu falei, eu preciso trabalhar nessa empresa. Uma vaga de pós-vendas, eu não tinha naquela época o perfil. Fiquei bastante triste, mas alguns meses depois surgiu uma outra vaga, uma vaga para trabalhar em vendas. Então, eu entrei na ClearSale fazendo a venda das nossas soluções para os clientes menores de e-commerce e aí de lá para cá eu fui aumentando a responsabilidade, porque o tamanho dos clientes foi aumentando também, clientes de média, de grande porte, até que eu recebi o convite para a gente trabalhar na área de expansão, de atuação da ClearSale, né? O que a gente chamava na época de novos mercados. E aí foi um super desafio para mim, porque eram mercados mais tradicionais, mercados como bancos, seguradoras. Na época, eu estava passando pela minha transição capilar, estava assim finalizando o processo e foi a ClearSale e a liderança que eu tinha na época que me permitiram entregar o melhor de mim enquanto funcionária, enquanto colaboradora, enquanto ClearLob, nesse todo meu processo pessoal alinhando com o meu processo profissional também. Então, foi bem mágico. E a convite fui fazer um intercâmbio fora da ClearSale e estou de volta há algum tempo. Eu voltei para a ClearSale em março de 2020 com o convite do Marcos Pérez, que é hoje meu gestor. E assim, quando a gente começou a conversar e quando tudo deu certo, o convite deu certo, foi como voltar para casa. Foi a sensação de estar entre os meus, assim. Porque foi na ClearSale, a ClearSale me entregou o ambiente necessário para que eu me desenvolvesse enquanto pessoa e profissional. E voltar para esse ambiente foi muito enriquecedor para a minha vida e para a minha carreira. E agora, né, além dessa volta, tem uma recensão aí para enfrentar mais um desafio junto com a ClearSale e junto com todos, que é o desafio de gestão de pessoas. Caramba, que legal, né? Ver que você... Então, isso é muito forte. Antes de eu entrar na ClearSale, né? Estava no mercado de trabalho e aí entrei na ClearSale. Show! Olha só, Ana Paula, muito... Está a coisa mais linda do mundo. Parabéns! Gente, eu puxo o saco porque... Olha que gente bonita!